Lá no chê eu também quero dançar, eu digo ela vira, mas não é bom, mas beijinha, como a data pra ser, lá no barro do meu chinho. Oi! Este gancho estava no meu cantinho, até o pão, e estava mandando o chinho, ela se liga, o chinho, até o bairro que eu baixar, se o bairro da mãe quer, é que eu quero dançar. Puxa! O Magia, fora! Companheiros, folgatórios, vêm a terra Para esconder, lá para esquivar as mulheres A gente passa a crescer Não tira para avistar, não tem visto a guia Só para ouvir o Magia, tocar a coração Esta garota está muito bem, Não tira para pesquisa, não tem visto a guia Só para ouvir o Magia, não tem visto a guia Não tem visto a guia, só para ouvir o Magia Não tem visto a guia, não tem visto a guia Para o Magia, fora! Vai no dia! Paralho! 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 Está no mundo em frente E a defesa e me chamam Um outro dia Um dia, um dia Deu um bala pra mais A sopa da manhã É que eu me pará Ale, que aí? Do céu! Do céu! Do céu! Companheiros, corações De a organização escolher São testigos ou as mulheres Que todas eu deixei Só que a pior versão Só tem este avião Só que a nova energia Deu estar com o leão Este é o garoto Está no mundo em frente E fica na frente e o chá É que eu sei a energia E a energia é a energia E a energia é o malo, o calão Estão vivas E para-se de mim, é que é para-se gritar Mas é de agir, é de agir o ar de chão Até o ano acabar, o chão de papo Na manhã, é que é para o camarada Esta liga que está no meu fim, é para-se de mim E para-se de gritar, mas é de agir E para-se de mim, é de agir o ar de chão Até o ano acabar, o chão de papo E amanhã, é que é para-se de parar Epa! Vai do Luzinha, vai! Balenha aí!